Shake 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 E você quando quer ser fria, supera até o Alaskan E briga com tudo, tem ciúme do mundo E parece um saco sem fundo quando a gente tá junto Essa mina é uma doideira, me dá maior canseira De segunda, sexta-feira, implicando por besteira Eu não aguento, é tanto ciúme que eu até bolo Ela aciona na rua, a chuva é brilha do meu colo Calma aí garota, não é bem dessa forma Se eu fosse o que cê pensa que eu sou, moleque, eu seria foda A diferença entre os sexos, amigo dele, outro Amigo de namorado meu, pra mim é tudo puta Olha que maluca, ela não dá nenhuma brecha O seu deixo foi sabendo, lá vai direto nas conversas Chega a ser até lá, eu gasto todo o vocabulário Falando com essa mina, mesmo assim eu não dou parte Ô mina, é pra dar trabalho, hein? Desculpa o comentário, mas pra te aguentar tem que ser mais super que o Mário Diz que tá de energia, mas sempre come de tudo Parece um buraco negro, nunca tem fundo Já a paciência nem existe no teu ciclo menstrual Quando não tá carente, o stress é fora do normal Olha a moral, me explica por que desse absurdo Diz que tá carente, mas se eu dou atenção, briga por tudo Eu nem falo das conversas, o WhatsApp é uma merda Se eu não respondo na hora, já começa uma guerra Se não tá fazendo nada, por que tá demorando? Ah, sei lá, tô dando ideia nas minas que tão passando O que dizer pra essa mina que não sabe o que quer, penso as leiras e bobeiras Larga do meu pé, quero jogar meu futebol Sei que eu é perigo Ei mina, se tu larga do meu pé, nem preguina igual chulé Hoje eu tô com a ralé, dá meu rolé Porque eu preciso de espaço depois de um dia de trabalho Predomina o cansaço, o que é que eu faço? Se tu não me dá outra opção Já tô até maluco com essa situação 24 horas por dia, querendo minha atenção E assim não dá, já perdeu até a noção E assim não dá, desse jeito não dá mais Me ligando o dia inteiro, já tô mais louco que o tag Os mano tão no estúdio, me esperando pra gravar E tu tá louca, querendo me embarcar Mulher delegada, doidinha pra me prender O que é que eu fiz pra merecer? Tu me faz enlouquecer Ainda me vem com essa onda de colar igual chiclete Ficar o dia inteiro, me stalkeando na internet Reclamar do Facebook, desse jeito eu não posso Quem é aquela mina que curtiu a sua foto? Tô cansado de conversa, aí disse e me disse No país das maravilhas, só mesmo Alice O que dizer pra essa mina que não sabe o que quer, penso as leiras e bobeiras Larga do meu pé, quero jogar meu futebol Sair com os meus amigos, olhar todas a minha volta Sem correr pico O que dizer pra essa mina que não sabe o que quer, penso as leiras e bobeiras Larga do meu pé, quero jogar meu futebol Sair com os meus amigos, olhar todas a minha volta Sem correr pico Não, ai, 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 ai É nóis E ela chegou lá moleque querendo mandar em mim, aonde? Rapaz, tu fez essahmade Maßnahmen buscar no futebolzinho na quarta, verdade? Cara, ela queira uma tatuagem pro seu nome, tá ligado? Sinistra, é sinistra, aquela é sinistra Arrubada, moleque! Vai ficar pra trás, quem manda aqui sou eu Shake, 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 shake my boobie At the disco, yeah, yeah, yeah Shake, 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 shake my boobie At the disco, yeah, yeah, yeah